Smile and Learn Olá, amigos! Vocês já ouviram falar das propriedades dos materiais? Tenho certeza que sim! Há muitas delas! Venham comigo para descobrir as mais importantes! Resistência A resistência é a capacidade de resistir às forças sem se quebrar, sem se deformar permanentemente ou deteriorar de outra forma. Por exemplo, a pedra a partir da qual esta bancada é feita. Rigidez Rigidez é a característica que os materiais têm de não dobrarem ou flexionarem quando uma força é exercida sobre eles para deformá-los, ou seja, a resistência de um corpo a essa pressão externa. Você acha que eu posso dobrar este rolo? É claro que não, porque a madeira é um material rígido. Impermeabilidade A impermeabilidade é a propriedade que os materiais têm de não permitirem a passagem de líquidos, como acontece, por exemplo, com o vidro ou a cerâmica. Se nossa garrafa de água não fosse impermeável, seria impossível armazenar água. Transparência A transparência refere-se à facilidade que os materiais têm para deixar passar a luz. Os materiais podem ser transparentes, como é o caso do vidro da janela, pois nos permite ver através dele. Eles também podem ser translúcidos, como as cortinas, porque embora não possamos ver através do tecido, ele permite que a luz passe. E, por último, eles podem ser opacos, como a persiana, pois não permite a passagem de luz. Elasticidade A elasticidade é a propriedade que os materiais têm de recuperar sua forma original após serem deformados. Vocês já viram com o que estes vegetais são presos? Com elásticos. Podemos esticá-los, mas eles retornam à sua forma original assim que os soltamos. E é por isso que dizemos que são elásticos. Plasticidade A plasticidade é a propriedade dos corpos que têm a capacidade de se deformarem de maneira irreversível. Ou seja, não podem recuperar sua forma anterior quando submetidos à pressão, como no caso da massa de pão. Se a deformarmos moldando-a ao nosso gosto, ela não voltará naturalmente à sua forma anterior. Flexibilidade A flexibilidade é a propriedade que os materiais têm de mudarem de forma sem se quebrarem. Por exemplo, a toalha de mesa não se danifica quando a dobramos para guardá-la. Vocês podem estar se perguntando como esta propriedade difere da plasticidade. Bem, como já vimos antes, as mudanças que ocorrem nos corpos que têm plasticidade são irreversíveis. Entretanto, uma toalha de mesa que é flexível pode ser dobrada quantas vezes quisermos que ela não mudará sua forma. Fragilidade A fragilidade é a propriedade dos materiais que se quebram facilmente. Por exemplo, este vaso de porcelana é duro, mas se rompe facilmente. Por isso, ele é frágil. Solubilidade A solubilidade é a capacidade que o material tem de se dissolver em outro. Tomemos este chocolate em pó como exemplo. Colocamos uma colher no leite quente e vemos como vai ficando mais escuro. Isso porque o chocolate está se dissolvendo no leite. Hum, delicioso! Magnetismo Tenho certeza de que vocês já ouviram falar desta propriedade antes. O magnetismo é um fenômeno físico pelo qual certos materiais exercem forças de atração e repulsão sobre outros materiais. Graças a esta propriedade, eu posso ter uma geladeira cheia de ímãs. E eu adoro! Condutividade térmica A condutividade térmica é a propriedade que alguns materiais têm de transmitirem calor, como por exemplo, os metais. Aqueles que impedem a passagem do calor são conhecidos como materiais isolantes, como os plásticos ou a madeira. Se vocês olharem bem para esta frigideira, vão ver que ela é feita de metal, então aquece e nos permite cozinhar. Ou seja, a frigideira transmite calor. No entanto, seu cabo é feito de madeira para que possamos pegá-la. Este cabo de madeira é isolante. Caso contrário, nos queimaríamos. Flutuabilidade A flutuabilidade de um material em um líquido depende tanto da densidade do líquido quanto da densidade do objeto. Se um objeto tiver uma densidade maior do que a do líquido, ele afundará. Este seria o caso de uma pedra na água, já que a densidade deste objeto é maior do que a da água. Esta rolha de cortiça, por outro lado, flutuará, pois sua densidade é menor. Isso é tudo por hoje, amigos. De agora em diante, vocês poderão diferenciar as diversas propriedades dos objetos ao seu redor. Até a próxima! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo! Tchau! Tchau! Tchau!